Vai! Você tá com ninguém, gente? Eu não vou, eu não vou Eu não vou, Raquel Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Heart be fast Colons and promises How to be brave How can I know When I pray To fall Watching you stand alone Oh, my doubt Suddenly comes away somehow When I stand close I have time every day Waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you For embarrassing me I love you for a thousand More Yeah! Yeah!